Sr. Presidente e Srs. Deputados, ontem falamos aqui na Hora da Liderança do PSD sobre o assunto do momento que é combate à corrupção. E junto com esse tema que é o tema fundamental do processo político do momento, nós estamos sentindo que toda a falta de objetividade e de cumprimento da legislação, especialmente da legislação de combate à corrupção, é que gerou esta instabilidade política e econômica no país. Haja visto que toda a economia foi desorganizada para que pudesse prevalecer vontades políticas, desejos dominadores da política. E isso só foi possível acontecer, como a gente está vendo, pelas divulgações dos órgãos de informações, porque a corrupção campeou lentamente, permanentemente, diante dos olhos das autoridades. e esse tema saiu dos municípios, foi para os estados e chegou ao governo federal. E muito mais importante do que achar que o governo tal, ou partido tal, foi prejudicado ou deve ser prejudicado para que possa dar vez para o outro partido assumir o poder, está embutida a necessidade da cultura do combate à corrupção. Porque a corrupção não é de um governo, não é de um partido só. A corrupção é um mal que campeia na sociedade com a conivência das autoridades que são pagas para combater de imediato os atos praticados por corrupção. E essa questão, ela ficou tão fundamentalmente destacada no convívio entre autoridades e o público e o privado que nós já percebemos nos meios, tanto de prefeituras como até de governo dos estados no Brasil afora, licitações direcionadas para as pessoas, serviços do Estado e do município sendo transferidos para terceiros. E já é comum. Você vai em Guarapari, quem manda no rotativo é fulano de tal. Quem manda nas torres de telefonia celular é fulano de tal. Quem manda no pátio é o grupo tal. Tudo isso concedido à luz do dia diante da barba das autoridades. Contrato de lixo no Espírito Santo e no Brasil já virou direito. Esse contrato é do fulano. Essa obra é do Beltrano. Todo mundo sabe disso. E agora, mais do que permitir que esses atos de corrupção sejam vigorosos dentro da administração pública, nós passamos a ter agora a fase de autoridades que têm que tomar providência também ter opinião política. Agora, quem diz que o sujeito pode ser candidato ou não pode são certos órgãos de fiscalizações aqui no Espírito Santo que já estão ganhando, dando direito no tapetão de que grupos políticos possam eliminar os seus adversários. Ora, onde nós vamos chegar no Espírito Santo, nesse estado de coisas que acontecem à luz do dia, na barba das autoridades? Onde está o processo de seriedade na apuração das questões? Ou nós estamos falando aqui de coisas que não existem? Ou nós estamos falando aqui de coisas que nós não podemos provar? Isto é o que a gente vê no dia a dia no estado do Espírito Santo. Polícia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público entrando no jogo político de dizer quem pode ser candidato ou quem não pode, independente da pessoa ter praticado qualquer ato. Eles inventam e impecham nas costas da pessoa aquela mácula para influenciar e beneficiar o outro que está utilizando desses expedientes para poder conseguir chegar ao poder para sustentar a sanha do lucro fácil e do enriquecimento ilícito.